Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Bom, já tinha tempo que eu não fazia essa intro, né? Gente, é o seguinte. O vídeo de hoje é basicamente um highlightão da semana passada. Eu tava testando umas classes muito doidas aí de Sniper. E eu vou passar as classes aqui pra você, beleza? Antes de começar, eu queria dar dois avisos aqui. O primeiro é o seguinte. Eu tô com um projeto novo aí de um sitezinho. Tá muito legal o site. Tá rolando várias notícias lá de Warzone e de outros jogos também. Então dá uma conferida aí. Tá aí na descrição e eu vou deixar um comentário fixado. Segunda coisa. Control Shot está de volta. Esse aqui é o melhor acessório pra quem joga no controle. Cara, esse aqui faz uma diferença absurda. Se você quiser ver a explicação e tudo mais, assiste o último vídeo aí do canal. E vai ter o link da loja aí também na descrição e no comentário fixado, beleza? Então é nóis. Bora pro vídeo. Mano, olha minha skin nova que foda, velho. Olha isso aqui que foda. Vou agradecer novamente ao Fred, o subzão que me deu o dinheiro pra comprar a skin. Então vamos lá. Eu vou passar primeiro a SPR. Seguinte. Aquela classe que eu passei pra vocês, eu fiz uma mudança nela. Aquela de ir perto silenciada, né? Coloquei o monolítico no lugar do cano silenciado. Quando você põe o monolítico aqui, você ganha uns 0,4 milissegundos de mira. Alguma coisa assim, saca? É uma diferença mínima de um pro outro. Mas aqui você tem mais velocidade, certo? De qualquer forma, não era essa classe que eu tava usando. A classe que eu tava usando era o seguinte. Sem monolítico, sem cano. E eu meti um pentão de 10 aqui, ó. Cara, essa classe aqui é absurda. Pra você ruxar, né? Ela não vai funcionar de média longa distância. Ela é só pra perto, viu? Mas o legal dela é que você tem um ferrolho. Então você tem um fire rate altíssimo. Você consegue atirar rapidão. E você tem 10 balas. Então você tem margem de erro. Você pode errar lá umas 3 balas, tranquilo. Então pra quem tá gostando de jogar de quickscope e ir correndo. Eu recomendo vocês usar essa classe aqui, ó. Tem essa coronha aqui também. Que vocês tem que usar pra deixar mais rápido, beleza? Vou passar a classe da pistolinha também. Porque eu tô curtindo demais. Apesar dela não ser boa igual a outra burst. Esqueci o nome dela. Essa aqui é mais pra você jogar zoando, entendeu? Ela não é tão boa assim, não. É só pra você jogar brincando. Aqui vocês tem que pôr o porte duplo também, ó. Essa tundra aqui, eu gostei bastante dela. Ela só tem um problema, né? Que é aquele lance do flint. Quando você toma um tiro, a sua mira sobe demais da conta, mano. Então tipo assim, às vezes você tá numa situação que você tá perto do cara. E você tá... Sabe aquela situação de pânico, assim? Que você encontrou um cara do nada e você vai dar um quickscope? Esse tipo de situação, aí você fica em desvantagem, né? Mas assim, no geral, essa sniper aqui, ela é pra matar de longe. Entendeu? E ela funciona muito bem de longe. Então assim, dá uma testada aí nessa classe. Vê se vocês gostam. Essa mira aqui eu curti pra caramba. Royal N-Cross 4X e aí tem um segredo. Aqui eu tô usando essa retícula aqui, ó. Que eu tô achando a melhor de todas. A mais clean. Só que ela não tá liberada. Então, essas retículas, elas estão bugadas, né? Como que você faz? Você vem aqui e escolhe uma mira que você já tem liberado. Essa aqui, por exemplo, eu já tinha. Eu venho aqui, seleciono a retícula que eu quero. Que é essa daqui, certo? Depois você só vem aqui e muda a mira. Beleza, mudei a mira. A retícula continua do mesmo jeito, tá? Então eu recomendo vocês usarem essa retícula aqui, que ela tá muito boa. Aqui ficou faltando mostrar a coronha, ó. Mas a coronha é a sass que vocês vão usar, ó. Por último, vou passar a minha carzinha aqui, que ela é um pouco exótica. A galera não costuma usar ela assim, não. Mas eu basicamente uso a car sem silenciador, porque ela puxa a mira muito mais rápido. Então é desse jeito aqui. E a coronha que vocês vão pôr é a última coronha, beleza? Então, gente, é nóis. Tamo junto. Se você gostar do vídeo, dá um like. Amanhã eu vou soltar um outro vídeo diferentão. Vocês vão curtir. E é isso aí. Tamo junto. Valeu, falou e fui. Ah, eu não achei meme não, véi. Achei ela boa pra ruxar, ó. Nossa senhora, ô. Ixi, perdeu o colete, hein, amigo. Ixi. Boa. Nossa, quase que eu dei um strike no cara, véi. Ah, food bears, né? O de berço, guys. Tá aqui, tá aqui. Matei, matei. Caralho. Derrubei, derrubei. Ai, me bombou. Aqui, aqui, aqui. Nas costas, nas costas. Derrubei, derrubei, já era. Derrubei de novo a lenda. Dentro do avião. Dentro do ônibus, quer dizer isso? Dentro do ônibus, aham. Mano, por que que eu tô com faca de arremesso, véi? Ih, também está empado. Ai, eu... Vai, irmão. Que torra. Derrubei um lá no fundo, lá na garagem. Derrubei esse aí na sua frente. Fiquei só mais um aqui na minha frente, ó. Eu até te pedirei em namoro, mas a gente ainda não tem intimidade, velho. Derrubei mais um aqui. Nice. Nossa, tu me salvou muito, mano. É, mano. O cara está vindo, guys. Pô, fui esquerda, galera. Derrubei um. O do murinho. Tem mais um de sniper lá. Eu acabei de ver. Ai, ai, ai. Derrubei o de cima. Toma. Ah, eu avançaria, tá ligado? Derrubei de novo o de cima. Meu Deus. É, parece que essa sniper está boa. Acabou a bateria do meu fone, mano. Só se quiser. Sem azul esse aí. Ah, cheguei, irmão. Cheguei. Terdi aqui, ó. Plancando ali, ó. Sem azul esse aí. Derrubei, derrubei. Sem azul esse aí. Olha o doidão de carro aqui. Derrubei um aqui fora. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Ué, eu não entendi esse doidão, não. É esse aí, acasado. Ué. A lenda ali, ó. Mano, cadê esse cara? Que eu não enxergo ele de jeito nenhum, velho. É na casa branca aí. Na casa branca amperando. Meu Deus, velho. Derrubado. Aproveita e já comprei eu aí, tá? E esse doidão aqui? Ah, ele tá de sniper também. Vai, desce aí pra você tomar a mina. É só as lendas, viu? Deixa eu ver. Tem um doidão lá em cima, certo? Oh, mas é uma lenda. Por que ele tá correndo de um lado pro outro? Que que é isso? Olha lá ele. Ele tá dando a volta na árvore, velho. Não tem recon, não tem nada ali, guys. Ele só tá correndo. Ele só tá correndo. Achei que ele tinha vindo atrás de mim. Mas não, o cara só tava viajando mesmo. O seu erro foi ter vindo atrás de mim, irmão. Não entendi. Eu tô te caçando. Por que que você veio atrás de mim? Não é? Ai, é. Ai. Não, não, não. Não, por favor, por favor. Não, por favor. Onde você tá, seu vagabundo? Tô vendo agora. Caralho, bicho. Deixa eu matar os outros de boa aqui, velho. Para, né, irmão? 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 Forçar o teu vivo aqui, ó. O teu vivo. Ah, não, mano. Onde arma é essa, velho? Relax, relax. É, irmão. É, irmão. Ah, teve. Nossa, deu pra o cara no ar. São três. Que tá? Derrubei um. Ele tá com aquela doze apelona. Esse, esse cara que sobe. Tem o cara... Nossa, foi embaixo. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. E colete branco, colete azul nesse aqui, ó. Derrubei um. Derrubei lá. Sem azul esse doido aí. Nossa. Tem troco, tem troco, eu acho. Derrubei o de trás. Tadinho, irmão. É, 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 embaixo, 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 embaixo. Derrubei um. Derrubei um. Derrubei os dois. Tá muito bom, cara. Hack! Pera, você tem visão? Marca eles aí pra mim. Ah, tá aqui, ó, mirando em mim.